oficialmente boa noite muito feliz de estar aqui hoje na virada cultural dando um pontapé inicial nos lançamentos desse novo disco desse novo trabalho é não sei se vocês já passaram ali na lojinha mas a gente fala de negócios mais tarde e é uma honra partilhar o pão com vocês hoje você vai lembrar do presente que eu te dei você vai lembrar daquele escorregão você vai lembrar do sorvete no nariz você vai lembrar da questão que eu te fiz você vai lembrar da chuva no quintal você vai lembrar daquele chafari tanta coisa que eu nem sei você vai lembrar me assustar a expressão assim um prazer você vai lembrar você vai lembrar você vai lembrar do presente que eu te dei você vai lembrar você vai lembrar Daquele escorregão, cê vai lhe dar Um sorvete no nariz Cê vai lhe dar Tá cansando e é difícil, cê vai lhe dar Tá churrando mental, cê vai lhe dar Daquele chapaí Tanta coisa que eu nem sei Cê vai lhe dar Cê vai lhe dar A isso é fome Assim não vai ser Cê vai lhe dar Tanta coisa que eu nem sei Tanta coisa que eu nem sei Tanta coisa que eu nem sei Cê vai lhe dar Tanta coisa que eu nem sei 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 Tanta coisa que eu nem sei